Não tem poder maior que sobre a terra vou danar Mas quando sabemos disso, bate neste lugar Tu preste atenção e o bloco vai achar Governar os animais, no máximo o destino está Então se nos unimos, vamos ser patrões Maiorais e temidos, que nem os reiões Que nem os reiões, nítum bom concordar Que nem os reiões, não devemos voltar lá Não temos poderão já, inimigos mal sem distância Que nem, que nem os reiões Desse seu modo de ser, que nem os reiões Só que aliaça, ninguém nos reiões Mas quando nos unimos, vamos ser patrões Inviolais e temidos, rei, rei dos reiões E nem os reiões, e tudo bom, 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 bom Eu vou discordar, os reiões Tentemos comandar, a intimidade Tolerância, a intimidade A intimidade, a intimidade É a nobreza, em nem Reinei nos leões